Essa carne aí, será, vó? Essa carne? Não é carne de largar? Não. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer, meu Deus do céu? Tem que ter paciência. Carne boa. Ih, não quer não, vó. Eu sei que ele não quer. Mas tá bom, tá comendo um pouquinho, tá bom. É. Por pouquinho que seja, já ajuda. Tô ali, sentado, ele encontra que tá molinho, mas duvido. Ele tá com uma cara de... Torresminho, ei, vó, vó. É, eu vou guardar o garfo ali, ó. Ah, não, põe aqui. Ixi, tá com uma facalhada, possível, jáinet has. Est wilde, jáinet do céu. É, eu vou guardar o garfo ali, ó. Eu vou guardar o garfo ali, ó, ó. Eu vou guardar o garfo ali, ó. Eu vou guardar o garfo ali, ó. E ai ela satellites. Eu vou guardar o cara, ó...